Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, vamos começar agora, nesse momento já, o nosso compiladão de notícias. Sempre lembro que não coloco mais uma notícia ou outra espalhada, colocamos todas em um vídeo só. E olha só quanta coisa a gente tem aqui pra vocês. Vamos falar de Grazi Massafera e Caio Castro? Eles estariam juntos? Olha, babado forte, hein? E temos também aqui notícias de Mara Maravilha e ela acabou aí fazendo uma postagem, ok galera? Se despedindo, fofocalizando, explicando tudo, vocês vão saber o que aconteceu. Galera, temos também aqui novidades do casamento de Pato e Rebeca Bravanel. Temos aí uma surpresa, vocês vão saber já já o que é. E também Nádia, que olha, ela falou, mas falou, foi muito, teve uma crise de ciúmes, uma nova crise, com certeza. Por conta aí do D-Black, galera, é muita coisa. Vocês aproveitam e já comentam aqui, vocês gostam da Nádia? Sim ou não? Sempre faço uma pergunta aqui relacionada a um dos temas do vídeo, tá certo? Respondam aqui apenas, sim ou não, se vocês gostam da Nádia Pessoa, tá certo galera? Muito bem, antes de começarmos a falar sobre todas essas notícias, já deixa o seu like, também se inscreve no canal. O like é muito importante, galera, ok? E também se inscreve se você é novo aqui, não se esquece, porque aqui separamos só as notícias mais quentes. Galera, vamos aqui ver o que eu vou separar primeiro para vocês. Vamos falar aqui de cara de Alexandre Pato e Rebeca Bravanel. Pessoal, é o seguinte, rolou uma novidade no casamento deles e vocês que curtiram esse casal, vamos aqui direto e reto falar o que aconteceu. Alexandre Pato fez 30 anos e ganhou uma festa surpresa da sua esposa Rebeca Bravanel. Familiares e jogadores do time do São Paulo Futebol Clube, que é onde Pato joga atualmente, também estiveram na comemoração. O jogador postou fotos da festa em suas redes sociais na última terça-feira, dia 3. Meu amor, Rebeca, obrigado por fazer essa surpresa tão especial, legal, hein? Agradeço a todos pelas homenagens, disse Pato, que também recebeu uma declaração de amor de sua esposa. Você é tudo o que faltava e um pouco mais, disse Rebeca, que começou a namorar Pato no final do ano passado, né? Eles realmente foram bastante rápidos aí. Lembra vocês que o casamento deles pegou todo mundo de surpresa? Apaixonada, ela fez questão de organizar uma festa de aniversário surpresa para ele. Os dois se casaram em junho, quando fizeram uma cerimônia íntima na casa de nada mais, nada menos, que Silvio Santos. Além dos familiares de Pato, a família de Rebeca também estava na festa, como sua mãe, Iris Abravanel, e suas irmãs, Patrícia e Daniela. O cantor de Ursinho foi chamado para cantar na comemoração. É, felicidades ao casal, né? Colocamos aqui alguns vídeos, galera, de alguns videntes aí que têm dito que esse casal não vai ficar junto. Espero muito que eles estejam errados, né? E por enquanto, tá tudo bem, tá tudo certo. Vocês comentem aqui, né, o que vocês acham do Pato e Rebeca juntos, hein? Vai lá. E agora, galera, mudando totalmente de assunto, vamos falar de Nádia Pessoa. Ela mesmo, Nádia, que é a treta em pessoa, e olha só o que aconteceu. A ex-participante da Fazenda 10 do Power Cup também, né, 3, Nádia Pessoa, mandou uma indireta daquelas para a dançarina, que faz parte, com seu marido de black, do programa Dance in Brasil. Em uma postagem em suas redes sociais, ela disse Quando acabar o Dance in Brasil, irei metralhar uma vagabunda... Bom, vocês sabem, eu não gosto de falar palavras desse tipo aqui no canal. Aí que se diz profissional e ainda cometeu crime, xenofobia, disse ela. Nos comentários, fãs criticaram a publicação dela. E uma fã acabou dizendo o seguinte É essa vaga, né, que fez seu marido dançar e chegar na semifinal. Em julho, quando o programa Dance in Brasil começou, a colunista Fábia Oliveira disse que Nádia estaria com ciúmes de Vinícius de Black, com a dançarina Carol Dias. É, pelo visto, Nádia continua irritada com a moça e parece que está pronta para mais uma teta. Galera, é o seguinte, sempre comento aqui que em reality show, para mim, tem que ser Nádia e mais 15 ou mais 13, ou sei lá quantos participantes têm que ter no reality. Porque ela realmente causa, e vocês gostem ou não dela, uma coisa inegável. Polêmica ela é. E ou você ama ou você odeia. Na verdade, ela está, claro, com ciúmes de The Black, né, por conta aí da dançarina, até porque a dançarina, além de dançar, né, elas são bonitonas, têm um corpão e estão ali agarradas no seu marido. Ou você gostaria de ver isso? É meio complicado, né, enfim. Dá para entender um pouco a Nádia, né, e da mesma forma como também ele ficou com ciúmes lá dela com o sertanejo. Enfim, né, galera, agora a coisa acabou se invertendo. Comenta aqui o que você acha. E agora, galera, vamos falar aqui de Mara Maravilha rapidamente, tá? Já, já, vamos falar de Grazi Massa Fera e Caio Castro. Se realmente estão juntos, namorando, vocês vão saber. Pouco tempo depois de voltar ao Fofocalizando, Mara Maravilha deixou o programa novamente. Pessoal, estava na cara que isso ia acontecer. E, aliás, eu não entendi até agora por que botar novamente a Mara, né? O programa já estava ali bem composto, né, pela turma toda. Enfim, entendi em nada. Claro que não ia dar certo. Durante o seu último dia no programa, Mara anunciou sua saída e disse que iria para outro projeto do SBT. Vou partir para um novo desafio aqui, onde você, telespectador, vai ser o protagonista, o beneficiado. Eu posso aparecer na sua casa, disse ela. Eu posso aparecer na sua cidade. Quem sabe com a celebridade que você ama. Mara também falou sobre a sua saída no Fofocalizando. É uma postagem no Instagram que eu vou abrir aqui agora. Deixa eu aumentar aqui que a letra ficou pequena e assim não dá para ler, né? Calma aí, deixa eu colocar aqui bonitinho. Quero dizer que estou muito feliz nessa nova empreitada e dizer também, meu, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade ao nosso pai, Trão Silvio Santos, a equipe SBT, né? E ela colocou várias pessoas aí e aos meus colegas do Fofocalizando. É, maravilha com a galera. Entrevistas, bastidores, muitas novidades e coisas boas nesse novo desafio. E tudo aqui na tela do SBT Online. Gratidão. É, enfim, depois ela coloca mais hashtag, Mara Maravilha, SBT, Fofocalizando, né, galera? Eu acho o seguinte, não fofocalizando, não encaixa mais. Talvez um novo projeto, mas ali dentro, com a Lívia, com o Léo Dias, eles acabam não se entendendo muito bem. A coisa não caminha nada legal. Enfim, eu acho que não tem nada a ver mais. Vocês comentem aqui o que vocês acham disso tudo. Vocês gostam da Mara? E agora, para finalizar, galera, vamos falar aqui de Caio Castro e Grazi Massafera. Escutem isso. Olha só que babadão, hein? Segundo o site Notícias da TV, o ator Caio Castro e a atriz Grazi Massafera teriam sido vistos aos beijos no aniversário do apresentador Luciano Huck. A festa aconteceu na última terça-feira, portanto, ontem, né? E já estamos colocando aqui hoje, dia 3 do 9, no Joá, Rio de Janeiro, onde fica a sua mansão. Grazi e Caio fazem parte do elenco de novelas da Rede Globo. Caio está na novela A Dona do Pedaço, com o personagem Roque Balboa. Não, não, não. Apenas Roque, tá? E Grazi está na novela Bom Sucesso, com o personagem Paloma. Caio foi fotografado assim que chegou na festa. Já Grazi não foi fotografada pelos paparazzis. Caio atualmente está solteiro, assim como Grazi. O último relacionamento dela foi com Patrick Bullos, com quem namorou até fevereiro deste ano. Será que foi só uma pegação? Os dois estariam namorando, hein? Vamos aguardar os próximos capítulos. É, em relação a esses dois, né? Os dois estão solteiros. Segundo o site aí, né? A fonte que colocamos, teriam se beijado bastante lá na festa, etc, etc. Enfim, está tudo certo, está tudo bem. Não estão traindo ninguém, não estão fazendo nada de mal para ninguém, apenas se fazendo bem, pelo menos ali por alguns momentos. Agora, se eles estão namorando de fato ou não, como eu disse, né? Vamos aguardar um pouquinho mais, né? Porque aonde a fumaça foi. Quando começa um negocinho assim, daqui a pouco, vem que vem. E aí, galera, eu aproveito e peço a opinião de vocês para esse assunto, também sobre a Mara. Vocês curtem ela? Ah, sim ou não? Nádia Pessoa, o que vocês acham que está acontecendo com ela? Será que aquela famosa lei do retorno, né? Acabou acontecendo aí com ela, né? O Vinícius de Black teve aí aqueles ciúmes por conta do sertanejo. E agora ela que está passando por isso, né? A gente paga... Aquele negócio, né? A gente sempre paga o que faz, enfim. E talvez tenha alguma relação, né? Embora, vamos lembrar que a Nádia não ficou com o sertanejo. Ok, galera? Isso aí não podemos negar. E vocês também comentem aqui, né? Em relação ao assunto também da Rebeca e do Pato, né? Estão felizes por eles? Vocês acham que os videntes estão certos? Não vai dar certo realmente o casal? O que vocês acham, hein? Então é isso, gente. Conto com a opinião de vocês. O seu like também, a sua inscrição. Porque aqui separamos apenas as hot notícias.